Olá pessoal, estou aqui recebendo uma visita de uma pessoa maravilhosa, a Marilda, que é mãe da Lúcia, uma menina especial, e ela tem uma coincidência comigo, eu sou pai adotivo, ela também é mãe adotiva, e além dessa vida familiar, ela se dedica à nossa APAI de Porto Alegre, Marilda é presidenta aqui da APAI em Porto Alegre, que está enfrentando dificuldades, a exemplo das outras APAI, por atraso do pagamento do chamado Fundeb. Marisa, que problema é esse e quais as consequências para vocês que lidam com essas pessoas em mais de 140 APAI espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul? É um prazer estar aqui, nós temos esse ponto comum de ter filhos adotados, e eu digo que é essa maternidade especial que impulsionou, que nos empurrou, eu e toda a minha diretoria, todos são mães e pais, para nós encabeçarmos a direção da APAI, porque a APAI é o lugar que tem, o quadro da minha filha é bastante complexo, ela é muito comprometida, e assim nós temos tantos outros, e estes outros com tanto comprometimento, são pessoas, são cidadãos, e eles têm direito a ter seu espaço, eles têm direito a felicidade, eles têm direito a ter pessoas que se aprimoram, que estudam, que se pós-graduam, para fazer melhor a atividade em relação a eles, e isso são as APAIs. A APAI de Porto Alegre, ela atua em três pilares, que é a saúde, que é a parte de atendimento clínico, a parte de assistência social, e a parte da educação, que é a escola. E esse recurso que nós estamos tendo dificuldade para receber, ele diz com a escola, porque o Fundeb é um fundo nacional, logo, é dinheiro da União, e ele é destinado à educação básica. Vem para o Estado, que por sua vez repassa para as APAIs. Isso, o Estado faz o gerenciamento, e atua aqui através da Secretaria de Educação, para fazer isso. Para que se receba esse fundo, se faz um termo de parceria a cada cinco anos. O termo de parceria, o último, venceu em dezembro de 2023. Todo mundo sabia que ia vencer. Se é cinco anos, não era previsto. Então, já foi dado uma entrada no processo para fazer a renovação. Como este fundo, ele diz respeito a todas as APAIs do Estado, quem realiza essas negociações é a Federação das APAIs do Estado do Rio Grande do Sul. Então, são os técnicos da Federação. Então, nós temos uma coordenadora de educação, que é uma pessoa muito qualificada, e que dirige essas negociações. Então, desde outubro, já havia iniciado isso. E chamavam para reuniões, e aquilo não andava. Não, porque vai sair para assinatura a tal data. Aí, quando chegava na tal data, a pessoa que disse que ia promover estava de férias. E assim, um descaso total. E o tempo foi passando. Por quê? Nós teríamos que assinar essa renovação em dezembro, no próprio dezembro, para que o recurso chegasse em janeiro, para pagamento das folhas de pagamento. Então, foi tudo o que não aconteceu. Uma situação muito estressante. Não pagou janeiro. Agora estamos no final de fevereiro. De fevereiro. Também não pagou fevereiro. Também não pagou. Eu recebi a informação de ti, confirmada com outras fontes, que esse recurso não podia pagar contas retroativas. Sim, porque são vinculados. Uma propaganda e um esforço para que isso aconteça. E a tua presença aqui na Assembleia Legislativa é bem importante, sobretudo na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, porque é preciso o Parlamento tomar uma iniciativa junto ao governo do Estado para que isso se corrija, que se paguem os meses de fevereiro e janeiro, não se atrase o mês de março, e que isso não aconteça mais. Porque não tem razoabilidade, o mínimo de cabimento de ter um plano que é quinquenal, sabendo que ia vencer o contrato, um governo reeleito, porque não é um governo novo, não fazer essa assinatura. Então, é aquela velha história. Ou é incompetência ou má fé. E nós queremos apurar, inclusive, responsabilidades. Quem é que tomou essa decisão? Eu acho assim, é muito importante, e eu sempre penso que como o Legislativo, ele é a representação legítima do nosso povo, aqui no caso, a Assembleia do Povo Gaúcho, as APAES são as legítimas representantes das pessoas com deficiência intelectual múltipla e transtorno do espectro autista. Por isso, eu acho importante nós estarmos aqui também, por isso, nós buscamos o Legislativo. Também buscamos o Legislativo Municipal, como todas as APAES, e nós aqui em Porto Alegre, também viemos aqui na Assembleia Legislativa. Este, na verdade, o que o governo do Estado tem que fazer é um repasso. O dinheiro que não é seu. Não é deles. Então, assim, esses valores, eles estão ali para repasso. Só que existe uma porção de critérios. Então, as instituições mandam o seu plano de trabalho e é vinculado aquilo ali. Então, aquele dinheiro, ele é vinculado àquele plano de trabalho. E não há uma previsão, até hoje, de retroatividade. Porém, na reunião que teve na sexta-feira com a direção da Federação das APAES, a Secretária de Educação e uns vários deputados da base governista, se eu não estou enganada, eu não estava lá. Então, eles acenaram com a possibilidade de pagar retroativamente, pagar o que é relativo a janeiro, fevereiro, e pagar no mês de março. Só para ter uma ideia, Marilu, qual é o valor que a APAES de Porto Alegre, por exemplo, está deixando de receber por mês? 90 mil. 90 mil. Jesus. 90 mil. E esse valor, ele é utilizado na escolarização. Então, existe um cálculo por aluno. Então, tudo o que envolve para um aluno. Então, esse recurso que vem do Fundeb, ele paga professor, paga auxiliar de turma, porque a escola especial tem que ter auxiliar de turma. Aí, ele paga os recursos material e, além disso, a instituição tem que destinar uma parcela desse valor para fazer um fundo de provisão. por causa da, por exemplo, desligamento de funcionário que recebe pelo Fundeb, tem que pagar a rescisão. Então, a instituição tem que ter essa provisão. O Fundeb exige que se tenha essa provisão. Se administra, se consegue fazer. Agora, ele tem que chegar. Como não teve, como a APAES de Porto Alegre conseguiu pagar os salários de janeiro, nós fazemos, nós vivemos muito de doações. Nós fazemos muitos eventos, campanhas, rifas, sabe? Agora, a gente está com uma rifa aí, uma rifa grenal. Só que isso, geralmente, é para fortalecer os recursos, porque nunca é suficiente. Eu sei como é que vocês vivem. Nós aqui vamos continuar sendo parceiros e eu quero fazer um alerta que para o governador, essa matéria vem sendo divulgada ao longo do mês de janeiro, agora, todo fevereiro. É inconcebível que o próprio governador não tenha tomado uma atitude para resolver isso. Então, de nossa parte, Marilda, nossa solidariedade para vocês. Eu estava na APAES de Campo Novo essa semana, destinando, inclusive, uma emenda. E o pessoal me disse, e outras APAES têm me ligado também, é um problema generalizado. É geral. Alguns que não têm estrutura, se, porventura, continuar do jeito que está, não tem como continuar funcionando. Já tem APAES que não estão. Tem APAES no interior, Jefferson, que não iniciou o ano letivo. Nem iniciaram o ano letivo. Tem outras APAES que estão com muita dificuldade, mas estão levando e tem APAES até com risco de fechar. APAES menores com menos recursos. O que significa crianças, adolescentes, jovens, com múltiplas deficiências. Adultos. Adultos, que estão há tempo sendo atendidos, que ficam ao léu. Então, é desumano isso. Com licença, Jefferson, só para destacar aqui que APAES é uma instituição que acompanha a pessoa com deficiência na sua vida toda. Então, nós temos os bebês na estipulação precoce e nós temos o programa Maturidade Ativa na área da saúde. Então, assim, a pessoa deficiência está lá. Então, assim, o Fundeb diz com a educação, mas se a PAE precisa pegar os recursos de manutenção da instituição para usar para a educação, aí vai para lá, falta para outra coisa. Então, é isso que está acontecendo. Então, prejudica todas as áreas de atuação da instituição, não só a educação. O governo, segundo o que falaram, se comprometeu a prorrogar o termo de parceria que aspirou em dezembro de prorrogar até dezembro de 24 para ao longo do ano 24 fazer a renovação fazer a renovação fazer uma negociação. Marilda, muito bom falar contigo. Tu vai ser ouvida aqui também por outros deputados e deputadas. Conte sempre com o nosso mandato. Tu que tens raízes, inclusive, lá com a nossa região de Santo Cristo, Santa Rosa, aumenta mais ainda o nosso compromisso com essa causa tão nobre que é o trabalho do Aza Paz. Boa luta! Muito obrigada! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! Boa luta! E aí